Aplausos Vamos participar da transmissão Se inscreve no nosso canal Olha a bola na frente Ligação direta O seu som bate pro gol Defendeu o ar Ele joga sempre nessa mesma linhagem Esse que tá com a bola aí É o cara que você tem que marcar ele É isso E ele dá um tapa pra frente O desviou A equipe da Terezinha Pressionou, pressionou Mas aí dera espaço pra esse cara Com a camisa 10 aí Que faz a diferença É isso Olha a chegada de Terezinha E a batida na trave Bola pra equipe do esporte Pau Ferro Bola em quadro, Jonathan Bola em quadro Bola rolando Olha o vacilo Celso, o domínio Bateu pro gol Celso Gol Com 10 minutos de jogo 2 a 0 é o placar Amplia a vantagem Geraldo Ferreira 2 a 0 é o placar Chegada 40 Terezinha falhou ali O jogador, o grande jogador Esse Pitbull, né Que perdeu ali Olha a chegada de novo Geraldo TT rolou pro lado A tabela Pit 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 Puuu No setor defensivo Acredito que o treinador ali Deveria parar o jogo Dar uma conversada Porque a equipe do esporte Deu uma desorganizada Principalmente depois Olha a chegada de novo Celso bateu Deu uma desorganizada Toca de lado 40 Tocou pro Pitbull Toca no Juninho Juninho dominou Tá no ataque Tocou pro TT TT dominou Bateu pro gol A bola Passa Que isso Graças ao bom Deus E graças a galera também Que tá nos ajudando E muito Cês não tem noção Olha a jogada Chegada Bateu pro gol Pega E Denilson Os dois conversam Dois homens na barreira O Denilson já se mandou Celso tá na bola Pra cobrança Pra bater pro gol Defendeu Mikael A bola voltou Expou Bela bola Nego de Brejão A galera enfeitando TT chegou Bateu pro gol Na trave A bola voltou TT de novo Bateu GOOOOOOOL O Santana mandou um real E vê se você conheceu Esse nome Michel Platini Que isso 28 centavos Olha a batida Que isso 9.080 inscritos Vamos se inscrever no canal Metralha o dedo no like Que o jogo tá bom de mais um desvio 9.080 inscritos Vamos se inscrever no canal Metralha o dedo no like Que o jogo tá bom de mais um desvio Quero fofoquinha na minha mesa E aqui o esporte pau ferro Aí o João Barbosa Pra bater pro gol Mikael Defendeu o gol Em cima do Paulista Já vem ele Olha o Paulistinha Espanjou a habilidade E quando o futebol Bateu Pegou o goleiro Sobrou o lapinha Defendeu a Elcio Gol Um a duas vezes E aqui Aplausos 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 Obrigado.